Música Música Quando eu peço amor ela me dá paz Quando eu peço corpo ela dá demais Quando eu infrinjo as leis naturais Ela dá de ombros se oferece mais Ela se faz Eva e eu sou Adão Ela é Dalila sem traição Jamais dançou como Salomé Ela não quer ser mais que uma mulher E eu vivendo no sufoco Não sei porque eu fui tão louco De me entregar naquele dia A outra mulher Se era ela que eu queria Eu queria, quero e vou querer mais Só Deus sabe a falta que ela me faz Pois quando me encontro em outros braços Sinto o seu calor Sinto o seu marmasso E eu vivendo no sufoco Não sei porque eu fui tão louco De me entregar naquele dia Eu queria, quero e vou querer mais Se era ela que eu queria Pois quando me entregar naquele dia Pois quando me encontro em outros braços Sinto o seu calor Sinto o seu marmasso Quando eu peço amor Ela me dá paz Quando eu peço corpo Ela dá demais Quando eu peço amor Ela me dá paz Quando eu peço corpo Ela dá demais Conheço um homem que tá bebendo demais Tá todo errado E já não sabe o que faz Falei pra ele Mudar de endereço Ou sua casaca Ele tá ferrado Se a mulher descobrir Que seu emprego De vigia noturno Foi uma mentira Que ele inventou Só pra pular o muro Lá vai ele Lá vai ele trair O falso vigilante infiel Acordar na cama de um bordel Fechando em casa o mel Esse maluco sou eu E se ela descobrir Que tem um cabaré na sua rua Ela não vai mais dormir E vai virar zumbi Vai jogar pedra na lua Conheço um homem que tá bebendo demais Tá todo errado E já não sabe o que faz Falei pra ele Falei pra ele Mudar de endereço Sua casa cai Ele tá ferrado Se a mulher descobrir Que seu emprego De vigia noturno Foi uma mentira Que ele inventou Só pra pular o muro Lá vai ele trair Lá vai ele trair O falso vigilante infiel Acordar na cama de um bordel Deixando em casa o mel Esse maluco sou eu E se ela descobrir E se ela descobrir Que tem um cabaré na sua rua Ela não vai mais dormir E vai virar zumbi Vai jogar pedra na lua Lá vai ele trair O falso vigilante infiel O falso vigilante infiel Acordar na cama de um bordel Deixando em casa o mel Esse maluco sou eu E se ela descobrir Que tem um cabaré na sua rua Ela não vai mais dormir E vai virar zumbi Vai jogar pedra na lua Ela não vai mais dormir E vai virar zumbi Vai jogar pedra na lua Vai jogar pedra na lua Mais uma vez Vem repetir Tudo que a gente já fez Fica aqui Fica comigo Vou dividir Esse amor bandido Amar e amar e amar Sonhar Reviver é melhor É melhor que sofrer Te abraçar Te beijar E contigo dormir Te tocar Imagina que eu nunca te perdi A paixão A paixão Esse fogo Esse amor Não morreu Coração Que é você Vem dizer Que sou eu Seu amor A paixão Que você não esquece Diz que eu sou O seu dono O seu dono e a gente Te abraçar Te abraçar Te abraçar Te beijar E contigo dormir Te tocar Te tocar Imagina que eu nunca te perdi A paixão A paixão Que você não esquece Diz que eu sou O seu dono O seu dono e a gente O seu dono e a gente Se merece A paixão A paixão Esse fogo Esse amor Não morreu Coração Que é você Vem dizer Que sou eu Seu amor A paixão Que você não esquece Diz que eu sou O seu dono e a gente Que a gente se merece Que a gente se merece Não acredito que você Já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo E não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você E você pra mim Vou reacender a chama Da paixão Mandar embora essa tristeza Essa solidão Vou gritar que te amo E o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu Sinto por ti Eu vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudade de você O seu nome eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixo o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não vão indo bem E tudo que estou passando E tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está viva em nosso peito Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo Nosso amor ainda está vivo Não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você Você pra mim Vou reacender as chamas Da paixão Mandar embora essa tristeza Essa solidão Vou gritar que te amo Vou gritar que te amo O mundo vai ouvir E testemunhar o que eu Sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudade de você O seu nome eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não vão indo bem E tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está viva em nosso peito Não acredito que você já me esqueceu Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você vai ter que decidir Vai se o teu amor Se o teu amor acabou É pior duvidar E perder E perder Diz Diz Que está na hora Desse jogo Se acabar Se é pra ficar assim Prefiro Terminar Mesmo te amando Mesmo te amando Eu posso te dizer Adeus O que eu não posso é ficar O que eu não posso é ficar Esperando por você Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Ou vai me esquecer Deixe assim Sei Sei Que vou passar Um mau pedaço Por você Mas com o tempo Vou parar De enlouquecer É pior É pior Duvidar Que perder Diz Que está na hora Desse jogo Se acabar Se é pra ficar assim Prefiro Terminar Mesmo te amando Eu posso te dizer Adeus Adeus Mesmo te amando Eu posso te dizer Adeus Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi Não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou Com o tamanho do estrado Só esperou Ouvir a união estável Pra mim mandar A intimação Me deixou na pindaiva Só bebendo pinga Ouvindo os modão Finalizo o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz É que ainda amo Essa bandida Me deixou na pindaiva Só bebendo pinga Ouvindo os modão Finalizo o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz É que ainda amo Essa bandida Chegou sem avisar Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi Quando vi Não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou Com o tamanho do estrado Só esperou Ouvir a união estável Ouvir a união estável Pra mim mandar A intimação Me deixou na pindaiva Só bebendo pinga Ouvindo os modão Finalizo o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz É que ainda amo Essa bandida Me deixou na pindaiva Só bebendo pinga Ouvindo os modão Finalizo o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz É que ainda amo Essa bandida Me deixou na pindaiva Só bebendo pinga Ouvindo os modão Finalizo o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz É que ainda amo Essa bandida Me deixou na pindaiva Só bebendo pinga Ouvindo os modão Finalizo o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz É que ainda amo Essa bandida Numa tarde Tão linda de sol Ela me apareceu Com sorriso tão triste E um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância De lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve o amor Depois de tudo Depois de tudo Que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio E pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor De onde ela veio Não sei dizer Nunca teve amor Nunca teve amor Nunca teve amor Eu não sei Eu não sei por que o meu coração É tão vagabundo E qual a razão De querer amar Todas as mulheres Todas as mulheres do mundo Eu já fiz de tudo Para ser sincero Mas ele não faz O que eu quero Eu não sou culpado Do meu coração Se assim tão errado Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Eu não sei por que o meu coração É tão vagabundo E qual a razão De querer amar Todas as mulheres do mundo Eu já fiz de tudo Para ser sincero Mas ele não faz O que eu quero Eu não sou culpado Do meu coração Se assim tão errado Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor É mais um sofredor Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor É mais um sofredor É mais um sofredor Coração sem amor Na minha vida Na minha vida tudo está mudado É mais um sofredor O sol brilhando pra mim, não quero viver mais sozinho, porque tudo está contra mim. Hoje eu ainda não sou nada, não tenho muito pra lhe oferecer, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu sei que algum dia eu vou vencer. Dizem que vivendo é que se aprende, e eu junto de você vou aprender, e vou mostrar assim ao mundo inteiro, o quanto vale ter um grande amor. E eu quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim. Não quero viver mais sozinho, porque tudo está contra mim. E eu quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim. Não quero viver mais sozinho, porque tudo está contra mim. Não quero viver mais sozinho, porque tudo está contra mim. Não quero viver mais sozinho, porque tudo está contra mim. Chorei por você, meu ex-amor E eu gritei, gritei o seu nome Seu nome eu gritei, você nem ligou Se existe alguém que queira um coração tão magoado Esse pobre desesperado Que não tem nem onde morar Se alguém souber de um outro alguém que esteja sozinho Foi enganado e queira carinho Venha comigo falar Por isso andei, andei pelo mundo Em busca de algo que não encontrei E eu penei, penei tão sozinho Senti muito frio, mas aguentei Você falou, você falou Que só a mim amava Me deixando nessa estrada Você mentiu e me enganou Sempre falei, só com você Me casaria, mas com o tempo é que eu fui ver Me enganei, foi um sonho, acordei E eu jurei, jurei, eu jurei Jurei por Deus, nosso Senhor E até cantei, cantei e rezei Ave Maria pro nosso amor Música 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 E eu jurei, jurei, eu jurei Jurei por Deus, nosso Senhor E até cantei, cantei e rezei Ave Maria pro nosso amor Você é meu céu, é minha vida Meu peso, minha medida Meu cofrinho de amor Enquanto eu estou lhe esperando Minha alma está queimando Neste fogo abrasador Às vezes eu recordo com ciúmes Seu rostinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta meu bem, meu amor, minha vida Estou lhe esperando Volta depressa Que o meu coração Está quase parando Quero lhe dar muitos beijos Abraço, sentir seu calor Quero lhe ver, lhe abraçar Lhe conter Morrendo de amor Você é meu céu, é minha vida Meu peso, minha medida Meu cofrinho de amor Enquanto eu estou lhe esperando Minha alma está queimando Nesse fogo abrasador Às vezes eu recordo com ciúmes Seu rostinho, seu perfume Ser o jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta meu bem, meu amor, minha vida Estou lhe esperando Volta depressa Que o meu coração Está quase parando Quero lhe dar muitos beijos Abraço, sentir seu calor Quero lhe ver, lhe abraçar Lhe conter Morrendo de amor Volta meu bem, meu amor, minha vida Estou lhe esperando Volta depressa Que o meu coração Está quase parando Quero lhe dar muitos beijos Abraço, sentir seu calor Quero lhe ver, lhe abraço, lhe conter Morrendo de amor Quero lhe ver, lhe abraço, lhe abraço, lhe ame Oh, pedaço de morena, essa morena me alucina Oh, pedaço de morena, essa morena é gente fina Gostei do seu sorriso, vendendo alegria Estou no paraíso, em sua companhia Morena, você é tão fofinha Morena, você tem que ser minha Meu camarada, eu tô doidinho pela morena A danada tem um cheirinho de azucena Oh, pedaço de morena Oh, pedaço de morena Essa morena, essa morena me alucina Oh, pedaço de morena, essa morena é gente fina Gostei do seu sorriso, vendendo alegria Estou no paraíso, em sua companhia Morena, você é tão fofinha Morena, você tem que ser minha Meu camarada, eu tô doidinho pela morena A danada tem um cheirinho de azucena Oh, pedaço de morena Oh, pedaço de morena Se uma canção me lembrar Troque o CD Não ouça mais Se o perfume me recordar Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver Então Se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar Troque de rota Não passe lá Não passe lá Se o filme me recordar Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar Vai te deixar Louca de saudade Louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar Louca de saudade Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver Então Então se vai poder Então se vai poder trocar Se vai poder trocar de coração Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar Louca de saudade Louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar Vai me desejar E te deixar Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver Então se vai poder trocar Eu quero ver Então se vai poder trocar de coração Música 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 Vejam bem vocês O que comigo aconteceu Eu aceitei Como coisas Dessa vida Música Eu a encontrei Tão triste só Coitada tive tanto dó Ela estava Tão sofrida Música E eu cuidei Dessa pessoa E até lhe dei O meu amor Música Mas ao mostrá-la Ao meu Melhor amigo Por ele Ela Me deixou Meu Deus Meu Deus Ela me trai Com o melhor Amigo meu Meu Deus Meu Deus Ela me trai Com o melhor Amigo meu Música Vejam bem vocês O que comigo aconteceu Eu aceitei Eu aceitei Como coisas Como coisas Dessa vida Música Eu a encontrei Tão triste só Coitada Coitada Tive tanto dó Ela estava Tão sofrida Música Música E eu cuidei Dessa pessoa Música E até lhe dei O meu Música 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 Ela me trai com o melhor amigo meu Meu Deus, meu Deus Ela me trai com o melhor amigo meu Por causa dela eu perdi o rumo Eu brinquei com o mundo, eu chorei em vão Por causa dela derrubei a casa Eu pisei na brasa, fogo da paixão Por causa dela acabei só, acabei só com meu coração Por causa dela acabei só, acabei só com minha solidão Por causa dela eu fiz tudo errado, eu paguei dobrado Eu fiz confusão Por causa dela eu virei o mundo, eu pisei no fundo do meu coração Por causa dela acabei só, acabei só com meu coração Por causa dela acabei só, acabei só com minha solidão Essa mulher é meu castigo, por ela eu já corri perigo Por ela eu canto, eu sou poeta, eu sou inimigo, sonhador Essa mulher é meu castigo, por ela eu já corri perigo Por ela eu sou um cantador, por ela eu sou canção de amor Por causa dela acabei só, acabei só com minha solidão Por causa dela Por causa dela eu fiz tudo errado, eu paguei dobrado, eu fiz confusão Por causa dela eu virei o mundo, eu pisei no fundo do meu coração Por causa dela acabei só, acabei só com minha solidão Essa mulher é meu castigo, ela acabei só, acabei só com minha solidão Essa mulher é meu castigo, por ela eu já corri perigo Por ela eu canto, eu sou poeta, eu sou sonhador Essa mulher é meu castigo, por ela eu já corri perigo Por ela eu sou um cantador, por ela eu sou canção de amor Por ela eu sou um cantador, por ela eu sou canção de amor Por ela eu sou um cantador, por ela eu sou canção de amor Aonde está você? Me procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade e não te esqueci Toda noite lhe procuro pelas ruas Nos lugares onde eu ia lhe encontrar Quando na cidade, nas casas noturnas Solidão me leva pra qualquer lugar Aonde está você? Me procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade e não te esqueci Se você dizer que já me esqueceu É mentira, você não me esqueceu Uma paixão não, uma paixão violenta Quando morre, ela brota outra vez no coração Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Me procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade e não te esqueci Fazia um dia bonito Quando ela chegou E trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivos Ela me falou Vou-me embora Desta casa E do seu amor E pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão E tua casa Foi que eu fiquei E era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Olha como a gente se ama Na contramão Eu só desfilo de carro E ela de avião Gosto de música lenta Ela só curte rock Não usa vestido Só usa chó Tatuado no corpo Que curtição Gosto de fazer amor Quando estou em meu quarto Gosto de jogar Gosto de jogar Meu charme Todo em seus braços Ela diz que prefere Sob a luz do céu Ou num quarto chique De um motel Todo espelhado Olhando meu corpo A minha cabeça Já não é a sua Porque seus gostos Só existem nas ruas Enquanto eu só vivo Pra você Se eu me encontro em casa Ela deita e rola Só toma uísque E eu Coca-Cola Nossas vidas vão Seguindo na contramão Se eu me encontro em casa Ela deita e rola Ela só toma uísque E eu Coca-Cola Nossas vidas vão Seguindo na contramão Gosto de fazer amor Quando estou em meu quarto Gosto de jogar Meu charme Todo em seus braços Ela diz que prefere Sob a luz do céu Ou num quarto chique De um motel Todo espelhado Olhando meu corpo nu A minha cabeça Não é a sua Porque seus gostos Só existem nas ruas Enquanto eu só vivo Pra você Se eu me encontro em casa Ela deita e rola Ela só toma uísque E eu Coca-Cola Nossas vidas vão Seguindo na contramão Se eu me encontro em casa Ela deita e rola Só toma uísque E eu Coca-Cola Nossas vidas vão Seguindo na contramão 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 Tem gente que se perde procurando Por coisas que às vezes nem perdeu Ainda bem que eu não tenho nada E quero continuar com o que é meu Eu não sou melhor, nem também pior Eu apenas sou um pouquinho diferente Eu não sou melhor, nem também pior Eu apenas sou um pouquinho diferente Ninguém jamais consegue ser perfeito Perfeito é coisa que a gente sempre tem Eu gosto sempre de quem não me ama Por isso eu vivo sempre sem ninguém Eu não sou melhor, nem também pior Eu apenas sou um pouquinho diferente Eu não sou melhor, nem também pior Eu apenas sou um pouquinho diferente O livro nos ensina que na vida É mais bonito dar que receber Eu sempre ajudei A quem pedia Mas quando eu precisei Ninguém me deu Eu não sou melhor Nem também pior Eu apenas sou um pouquinho diferente Eu não sou melhor, nem também pior Eu apenas sou um pouquinho diferente Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua Isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada ou coisa assim O ronco barulhento do seu carro Duvido que ele tenha Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Lembrar de mim A noite é envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Mas na moldura não sou eu Quem me sorri Mas você vê o meu sorriso Mesmo assim E tudo isso vai fazer você Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo Como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome Sem querer A pessoa errada Pensando ter amor neste momento Desesperada você tenta até o fim E até nesse momento você vai Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo o amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor Não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Vai lembrar de mim Não, não adianta nem tentar Me esquecer E esquecer E esquecer Durante Durante muito tempo em sua vida Não, não adianta nem tentar Não, não adianta nem tentar Me esquecer Não, não adianta nem tentar Não, não adianta nem tentar Me esquecer Não, não adianta nem tentar 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 Porque tu fazenda tem quem gosta de vaquejar É lua, não serão de canta passará O fazendeiro tá de parabéns Porque tu fazenda tem quem gosta de vaquejar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal